Oi Maria, sua mãe parece que afinou sua mãe, não parece? É, sou uma delasão. Você fez? Sim, obrigada e eu vou lá. Tá deu errado? Não! Tá gravando? E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje eu tô aqui com Mayara e Maria novamente. E aí galera, deve ter passado muito tempo, então tipo, Se Vocês Não Conhecem, a Maria Luiz é minha prima, a Mayara é minha melhor amiga. Tem gente nova, às vezes tem gente nova. Ela se conhece, tá tudo aqui por causa de acotar, ó. Quem não conhece? Vira tudo Quem Sou Eu aqui de acotar, que hoje inclusive eu não sou de Quem Sou Eu de acotar. Mas acho que ela, juro, extrapola se a gente for fazer um Quem Sou Eu de acotar. Enfim, hoje a gente não veio fazer nada de acotar, mas a gente veio reagir a algumas sinopses de livros hots da Amazon. E já que a gente fez, a gente comentou sobre o livro hot, ano passado, que a Mariana escreveu. Então fui procurar e descobri que existe uma autora chamada Mari Ramos, que ela escreveu um livro chamado Três CEOs para A Virgem, um romance com o harem reverso. Foi ano passado, foi ano passado, vocês acreditam? Gente, mas já é maio, não? Sim. Mas foi ano passado? Foi. Será que foi? Foi em dezembro. Bota aí Henrique. Mas foi em dezembro. Dezembro do ano passado. É Henrique. É, o Henrique voltou, gente. Henrique voltou. O comeback. É, antes era o Paulo, lembra? Era o Henrique antes, depois foi o Paulo, daí agora voltou o Henrique. Ih, treta. Não, 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 não. Espera, espera, espera. Treta. O Paulo também morreu. I'm back. Bom, a gente pegou alguns deles aqui na internet. E aí eu vou colocar aí embaixo pra vocês quais que a gente pegou e tal. E a gente vai ver sinopsis. E é isso. Mas antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificação. E se quiser seguir a gente nas redes sociais, elas estão aparecendo aí embaixo pra vocês, tá bom? É só seguir nas redes sociais. E é isso, bora pro vídeo? Bora pro vídeo. Bora pro vídeo. Quem vai nesse primeiro? Gente, o que a gente vai acontecer nesse canal? Putaria. Não, não vai acontecer nesse canal, putaria. Não, vai acontecer isso que a gente vai ler. Putaria. Então, na imaginação de todo mundo que vai ouvir, vai acontecer. Mas acho que não tem putaria na sinopse não, gente. É, a gente vai reagir à sinopse. Ah, vocês conseguem? A Mariana. Você acha que eu não consigo no meu sinopse? Brincadeira, brincadeira. Gente, depois que ela bateu 10K, ela nunca mais... Ai, que mentira. É verdade, ela é muito ignorante. Ó, esse livro aqui, o primeiro é Eu Te Desafio. Bullying Romance. I'm a Mission Lovers. Eu vim sem óculos. Eu tenho mentira. Você é uma costalhinha ou sou louca? É o que eu gostei de uma delinhar. Eu queria demonstrar. Você sabe o que é Bullying Romance? É o caso do bullying. É o carinha que faz bullying, provavelmente o carinha que faz bullying com a menina e ela, tipo, se apaixonou por ele. Isso não existe, na verdade. Nossa, isso é bem problemático, né? É problemático. Se alguém fez bullying comigo, eu quero que você faleça. O grampo vai apaixonar pela pessoa. Já começa com os nomes assim, né? E eu acho que é tipo fantasia. Você acha? Hunt é encaçador. Amiga. Eu acho que é fantasia em si. Mas assim, a mulher toda encapuzada, eu acho que é fantasia. Você tá jogando nada com o marido, vai ser um arqueiro. Hunt Blackwood foi como uma tempestade na vida de Artemis Sinclair. Artemis. Artemis é a dança da Caça, não é não? E o gato, tá vendo? Ah, é Caça e Caçador. Nossa, incrível. Que é que a Artemis... Diana também é a dança da Caça. Como a minha amiga Diana. Um beijo pra Diana. Beijo, Diana! Repentino, perturbador e barulhento o suficiente para instaurar o caos. Ele a odeia e não poupará esforços em fazer da sua vida um verdadeiro inferno. O que para Artemis não é suficiente para intimidá-la. Meu Deus, amor. Ela não tem medo de brincar com fogo e se queimar. Hunt é só mais um querendo amedrontá-la. A garota só não imaginava que ele iria acertar onde a dor é maior, causando uma ferida tão grande a ponto de destruí-la. É mal, né, gente? Que horror! Ai, que delícia! Eu ia falar que resumo nessa sinopse que o remédio para um doido é um doido e meio, né? É, eu vou te atazanar, ela falou assim, eu não tô nem brincando, eu vou te fazer pior. São esses relacionamentos que dão certo. A pessoa vai fazer... Não, eu tô falando assim, não... Ai, gente! Silvia! Porque tudo que... Silvinha! Eu não vou falar mais nada. Eu não vou falar mais nada, não! Caramba! Eu ia desenvolver, vocês não deixam de desenvolver essa... Eu não vou falar mais nada. Eu só vou ler. Eu só vou ler, eu só vou ler o negócio. O fundamento tá zanado. Pronto. Vamos olhar pra solteira. Artemis não sabe, mas Hunt Blackwood irá quebrar seu coração. Atenção, este é um bully romance. Se você não curte ou não se sente confortável com esse tipo de livro, é recomendado não prosseguir com a leitura. Beleza, eu não vou prosseguir, não. É, mas eu também não. É, a gente vai respeitar o anúncio. É. Contem gatilhos. Por favor, consulte as notas da autora para mais detalhes. Qual é a nota da autora? Saiba que a partir desse momento você fez minha pior inimiga. Você pediu o pior, lide com as consequências. Ela fazia meu caos ter sentido e apenas se calar. Parece eu e Mariana brigando com cinco anos. Você se tornou a pior inimiga. Tudo porque ela escolheu o poder da água. O poder da terra. Eu era o pouquinho. Quando Marina, que eu não sei se vocês sabem, eu vou abrir um parênteses aqui logo na primeira frase. Mariana é geminiana. E a versão dela de gêmeos é a Marina, que é completamente insuportável. Aqui eu fecho meu parênteses e sigo. Quando Marina recebe uma mensagem de Romeu em um spam de um evento de rock, no final de uma noite extensa de estudos, ela nem imaginava o quanto sua vida iria mudar. Ela é uma estudante introspectiva, aspirante e escritora e descobrindo a vida fora das asas de seu pai superprotetor. Acho que foi ela. Ele é um brutamonte petulante. De seu pai superprotetor? Nossa, Marina. Tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Você sabe que a gente te ama, né? Desculpa, eu me engano. Ele é um brutamonte petulante, apaixonado por carros antigos e vocalista de uma banda de rock. Puta, esse voto no Bolsonaro. Sabe aqueles cabelos que eles portaram? Entre os problemas da vida adulta, corações quebrados. Ah, então é adulto, né? Tipo... Não, é que eu achei que fosse... Não entendi nada até agora, sabia? Não entendi também, não. Ela é a Marilu, ela é estudante, quieta, se mudou pra Clara Clara. Quieta é ótimo, né? Ela é introspective. É introspective, ela não fala nada. É porque você não fala nada. O que eu quero dizer é a versão de São Paulo. Ai, tá. E ele, ele é brutamonte petulante. Ele gosta de carro antigo, ele é de banda de rock. Cadê o plot? Entre os problemas da vida adulta, corações quebrados, mais vezes do que eles gostariam de um minutinho. E muito rock in the room. Nossa, isso aqui é bom. E eles vão descobrir que de um ódio à primeira vista pode brotar muito mais que uma amizade. Ah, eles vão se apaixonar. Ela é só da fofinha, só do Sam, mas eu te amo o Sam. E ele é, tipo... Quem que ele é? Ele é o... Cara do Raimundo. Isso é uma fanfica do McFly. Isso é uma fanfica que péssima, gente. Não, uma fanfica do McFly nunca é péssima. E que de repente a Mariana comprou o negócio. É sério? Ela comprou o... Oh, que medo! Mas não dá pra... Eu comprei sem querer! Não dá pra cancelar? Dá, depois eu cancelo. Você pode ter um amor para a vida inteira? Ou isso é apenas uma obsessão? É impressionamento. Ian amava a Clara desde o tempo da escola. Ian? Ian. É que você falou, tipo, Ian. 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 É que eu sou... É tipo a nacionalidade que ela falou, mh. Mas... Mh. Ela nunca percebeu. Ou seja, eu tenho um patônico aqui, né? Focada em seu namorado idiota e no seu círculo de amigos fúteis, o cara passou por sua vida sem sequer destinar um único olhar. Anos mais tarde, ela é traída pelo noivo e pela melhor amiga. E roubou tudo. Sua empresa, sua casa, até mesmo suas roupas. Meu Deus, gente. Que caralho é esse? Perdeu tudo, a Clara. Desesperada, ela tem suicídio. Meu Deus. Quando essa aula for um homem misterioso, ele promete recuperar sua vida. E quem que é esse? É o Leon. Com certeza. Se em troca ela lhe der seu corpo inteiramente. Meu Deus. Que horror! Não, eu achei que tava ficando bom. Só que daí, depois que ela falou, se ela te der seu corpo inteiro, daí ferrou. Aí ferrou. É, amor. Você saiu um episódio de suicídio e estuprou ela logo em seguida. Basicamente. Isso é um estudo. Aviso, contém cenas eróticas de sexo explícito, contém gatilhos e é recomendado para a maioria de vocês. Gente, como tem coisa problemática, né, no nicho, o book stand? E eu achei que tinha só aquele do Três Seus para uma Virgem. Aquilo foi problemática. Ó, no comentário é aqui, ó. Apesar de Ian ser obsessivo contra ela, ele nunca faltou com respeito ou com seu amor. Isso é um comentário da Amazônia. Era apenas um menino que não sabia como expressar o que sentia e o amor que sentia. Ficou obsessivo. Ficou obsessivo. No começo você quer matar o Ian. E ele é um verdadeiro perseguidor, chega a ser perturbador. Confesso que uma situação dessa na vida real é meio excitador, mas no livro, lindo. KKKKK. A pessoa falou isso no livro, tudo lindo. Tenho pena das mulheres que dependem de homens para tudo. Pensa que ser dona de casa e criar filhos é que tudo não pensa no futuro. Mesmo se seu marido for maravilhoso e se um dia ele faltar, a mulher não sabe resolver nada. Muitas nem sabem a senha do banco. A Maria esqueceu. Aí como fica? É ela que não botou nenhum computação nenhuma. Computação. Não sonha sustentada pelo meu marido. É, gente. Esses dias a Maria Luísa postou um negócio assim na internet. Ai, como é que era? Que eu ia caçar até o fim do mundo a vagabunda que lutou pelos direitos das mulheres na universidade. Porque ela queria ficar em casa. Porque estava em semana de prova. Eu queria ficar. Aí o Rodrigo foi lá e começou a xingar. Ele me lacrou. O Rodrigo me lacrou. Vai. Ele é muito, filho. Vai. A gente é branco. A gente é homem. A gente é hétero. A gente é privilegiadaço, cara. Uma gravidez inesperada. Uma verdade revelada. Um amor inabalado. Por favor, acredite em mim, Eve. Não nele. Por favor. Isso parece... Sou eu que te amo com devoção. Sou eu. Devoção é foda. É muito dobro, então. É, meu dobro. Isso parece aquele negócio que tinha em 2012. One dream, one band, one direction. Ernest diz. E vejo o maior homem que já coloquei os olhos desmoronar diante de mim. Ai, sensível. Tá vendo? Mostra a sensibilidade do homem. É, sensibilidade. Atenção. Isso não é um triângulo amoroso. Ei, ei, ei. Não é. Avisando. Que pode ser que confunda. Você é louquinha aí, que gosta. Acho que é pra quem não gosta de triângulo amoroso. Gente, quem não gosta, sabia? De triângulo amoroso. Eu acho legal quando tem outra... A história é boa. É, mas eu gosto de outra menina. Sério? Eu acho que é quando... É... Por quê? Eu acho que é uma menina bíblica. Não! Eu acho que é uma menina bíblica. Eu acho que fica mais legal. Porque o homem é sempre um que é meio sonso. Ah, sei lá. Ai, eu fico com preguiça de triângulo amoroso. Eu fico com preguiça também. É muito... Ai, eu gosto dele. Ai, eu gosto dela. Ai, eu gosto dela. Esse tipo de triângulo sim. Mas, por exemplo, a Cotar. Mas nunca é um triângulo amoroso. Ah, é um triângulo amoroso. No começo? Não é. Ah, mas é que logo a gente descobre. É horrível. É, então. É um triângulo amoroso. Coloca um pia aí rapidinho. Porque pode ser que seja esse problema. Isso até 2023. Se não descobriu. É horrível. Você entende. Tem aquele crepúsculo aqui na seleção. Ah, tá. Nossa, seleção é chata. Eu peço respeito. Paz, me pariu. Vai. Eve é uma jovem inocente que sempre esteve apaixonada por James, o filho de seus chefes. Por anos, ela mentiu um amor... Opa. Por anos... Eu tô cega. Tô muito cega. Por anos, ela nutriu um amor platônico por ele. Mas nunca recebeu nada além de indiferença em retorno. Vou com a Mariana. No entanto, tudo muda quando James misteriosamente começa a demonstrar interesse por Eve. Mas já é tarde demais, pois Eve conhece Ernest. Um estranho misterioso e seu coração é completamente roubado. Puta nome de veio. Nossa, sim. Ernesto. Nossa, sim. Ernesto. Mano, como é que é o negócio do... Deixa aí, Ernesto. Do... Do Harry Potter. É. Manda ver, Ernesto. É. Manda ver, Ernesto. É, manda ver, Ernesto. Vocês vão sacoalhar bastante. Ernest é o oposto de James. Ele a deseja e a quer. Cheio de paixão, fogo e gasolina. Ele mostra para Eve o que realmente significa amar alguém incondicionalmente. No entanto, enquanto Eve se entrega completamente a Ernest, ela logo descobre que ele guarda segredos que podem mudar completamente o destino deles. Entre reviravoltas e um turbilhão de emoções, Eve se vê completamente rendida a Ernest, mas precisa lidar com as consequências dos segredos que ele guarda. Será que o amor intenso que eles sentem um pelo outro será suficiente para superar esses obstáculos? E, mas e o James? Que, 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 pra onde que ele... Ele não é um triângulo amoroso, né? A gente tem que lembrar disso. Então, não é... É, aquela coisa é... É, ela tá lá casada e ele tá tipo aqui, ó, se esgueirando. Falando assim, ei, eu acho que ele é um chatão. Eve. A atendente da pequena cafeteria me chama. Mas na Eve. Que eu acho que abreviou, né, coitada. E abreviou o quê? Giovânia. Que momento fica... Eve. Sou eu, respondo, mesmo não sendo de fato. Ah... Ela inventou. Ela colocou um outro nome. Ela tem... Já estou acostumada a atender por nomes que soem parecidos com o meu. Sabe o nome dela? Ilviana. Levanto com um sorriso despreocupado e rio ao ler rabiscado na nota o nome Giovânia. Eu sou sumo. Foi quase. Disse algo, a jovem me encara. Ivânia. Eu sei qual é pior. Disse algo, a jovem me encara com curiosidade. Não. Ivânia não é um nome muito comum para uma jovem. Gente, mas peraí. Se você falar Ivânia, as pessoas podem escrever Ivana. É, duvido que Gil. Ivânia. Porque a pessoa colocou um Gil antes. Tá. Ah, gente, nada a ver. Foi meio... As pessoas com frequência se confundem e pronunciam errado. Mas mesmo não sendo um nome difícil. A verdade é que eu sempre espero o erro e dou o nome apenas por diversão. Ah, no geral eu gosto de se chamar de Iv. Ela vai ser chamada de Iv. Chata. É, foi por enquanto sendo melhorzinho. É, mas eu não entendi a gravidez onde ela está inserida, entendeu? Ah, ela não é engravidada. Nossa, na verdade tem uma gravidez na minha. Pois então, ela não colocou nada da gravidez nesse nome. Ah, e se o segredo do cara foi dele ser estéreo e dela ficar grávida do outro? Nossa, cara. Gosto de ser caro. Escreva um livro. Gosto de ser caro. Eu acho que o cara deve fazer coisa pra clínica de fertilidade. Eu acho que ele é igual do ar. Igual o Joey. Não. Sabe, não. Eu acho que ele é igual do ar de todas as cores. Ele é da frente de crianças. Sugar. Se o seu vizinho lindo de morrer batesse em sua porta pedindo um copo de açúcar, o que você faria? Dá água ou copa de açúcar. Não, não, não. É gentil com a vizinha. Abra a porta e descubra o que a Flora fez. Um conto pra lá. Ah, é um conto. Tem um roteiro de um pornô, né? Com certeza. Vanessa de Castro, nome de cantora gospel. Escrevendo um conto erótico. Pode? Eu vou ver se... Ah, e é esse? Esse é o perfeito pra você, Maria. Ai, eu não acredito. Cadê? Aventura a doze rodas e quatro caras gostosos. Leitura rápida, erótica. Doze rodas? Olha, a... Ouça, quatro caras. Elizabeth Allen. Outros carros. Olha, um ônibus. A Mayara... Quanto que é? Treze escolas. Ela fez a conta rápida. Tá bem. Ai! Mari parece não ter nenhuma outra expectativa de vida, a não ser viver sob o julgo de um padrasto abusivo. E uma mãe pernice. Ameaçada. Sua única saída é esperar pelo próximo motorista na beira da estrada. E disse quanto é o nível. Esse conto... Já... Até que seu caminho cruza com quatro caras lindos e toda essa história toma outro rum. Ah, é um carro só? Gente, eu quero criar um modelo. Se você tem algum problema, não saia na beira da estrada pedindo carona. Isso não vai acontecer, tá? Marco. Marco. M-A-R-C-U. Marco. Val. George e Franco. São amigos desde sempre e trabalham junto. Para te chamar Val. Valdinei. Valmir. Atravessando o país na bola é de um grande caminhão e transportando cargas valiosas. Os rapazes estão acostumados a pegar as marias de gasolina que se vendem à beira da estrada. Mas se surpreendem quando não conhecem mais. Porque elas gostam de gasolina. Caminhar gasolina. Acontece que nem tudo que parece. É, e você poderá se surpreender quando não rolar essa história. Cante e repleta de muitas cenas eróticas. Mas gente, de onde vêm as 12 rodas? 5 rodas. Gente, o que as pessoas... Assim, de coração. Eu entendo que as pessoas têm vários desejos e tal. Mas 5 pessoas... Suruba, né amor? Suruba. Gente... Não, pra mim isso não entende. De onde vêm as 12 rodas? Se é um caminhão... E outros personagens dessa aventura. Então, o caminhão tem quantas rodas? Muitos. 4. Depende do tamanho do caminhão. Não, o caminhão não tem 4 rodas. Não, é. Eu já mando o caminhão. E se a gente contar os steps? Não, o caminhão tem 12 rodas, eu acho. Bota aí. E se for um caminhão cego... Cegoinho não, um caminhão... É sim, ó. Caminhão tem quantas rodas? Bota aí. Não, é porque tem caminhão de 11 metros. É, então. Deve ser um desses caminhões. Duas rodas. 12 pneus. Chupa. Não sabe assim no vídeo que você tá falando de coisa, não? Não, peraí. É um eixo triplo. É um caminhão de eixo triplo. Nem terminou o vídeo. Essa é a putada. Nem terminou. Eu achei que... Nem terminou. Ele tinha explicado. Aqui, ó. Aqui, quando ele fala... Na boleia de um caminhão. De eixo triplo. Na boleia de um caminhão? Boleia do caminhão. Boleia do caminhão? Boleia. 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 O que é boleia? Vou ter que botar uma foto, mas é boleia do caminhão. Boleia do caminhão. Eu gosto de gravar esse vídeo que eu sou do risada. O que? Por que Deus? Boleia. Não com essa expressão, é? Não. Pra mim, era, sei lá, cabine. Era, sei lá. Boleia. Boleia. Você tá sabendo muita coisa de caminhão, hein, Maria Gasolina? Bom, eu não sabia que tinha duas escolas um caminhão de eixo triplo. Pergunta aí, você é qual, Maria? Eu sou um pouco Maria Gasolina, eu adoro andar de carro. E, às vezes, eu faço o Rodrigo pra ficar dando voltas aleatórias na cidade. Porque ela gosta disso também. Eu gosto de ficar dando voltas aleatórias na cidade de carro. Mas você não é Maria Gasolina, eu acho. Por quê? Porque você não se importa só com o carro da pessoa. Tipo assim, você não ia namorar um cara só com o carro. Porque eu não gosto dele. Quando eu passo de high-look, são gatinhas, eu gosto. Nossa, Maria, assim, uma gama de música. É a mesma. Eu sou Maria Fifi. Maria Fifi, você é? Eu sou Maria o quê? Eu sou Maria. Pô, mas você não mora aí. Tá, mas cada um pouco eu sou Maria. Maria é Ana. Eu sou Maria é Ana. Maria. A Maiara é Maria... Tchonga. Eu sou Maria qual? Maria piroca. Eita. Não, de maluca. É porque eu uso o termo piroca. Mas esse termo é muito bom. Piroca da cabeça. É porque, tipo, é a pessoa lelê da cuca. Eu vou citar o Rodrigo aqui pela décima vez. Você vê... Tchão, Rodrigo. Vai depender. O Rodrigo... Mas é por causa do Cazé que o Rodrigo fala assim. Porque o Rodrigo gosta muito do Casimir. Quem não gosta do Casimir, gente? Quem não gosta do Casimir não tem caráter. Um beijo, Cazé. Um beijo, Cazé. Um beijo, Cazé. Piroca da cabeça. Sem falar um negócio. É muito gostoso de falar piroca da cabeça. Fala. É piroca das ideias. É. É piroca. É muito bom. É. É isso. Vamos lá, gente. Sua propriedade, hein? O CEO e a prostituta virgem. Eu achei um pouco contraditória. Virgens improváveis. Aqui, olha. Não, ela começou a se prostituir agora. Mas eu ainda... Vamos descobrir isso aqui. Vamos descobrir. Uma dor determinada virgem desesperada para salvar a vida de sua mãe. Será contratada por um poderoso CEO a fim de seduzir o seu maior inimigo e roubar informações. Olha, foi esperto. Como ela é inexperiente, será treinada por ele todos os dias, ao meio-dia, até que aprenda tudo sobre a arte de introdução. Meu Deus. Até que é uma linda mulher. Ah, mentira. Cassandra está desesperada. Ela não sabe mais o que fazer para cuidar de sua mãe. Desde que descobriu um grave problema em seu coração, choque-se. Não pode mais trabalhar e precisa de cuidado cada vez. Mais caro, né? Cassandra se vê sem opção e para qualquer coisa pela mãe. Inclusive, aceitar o convite de uma amiga para trabalhar em uma agência de acompanhantes de luta. Olha, foi uma pessoa que foi forte. Nossa, falou umas 15 vezes que ela fará de tudo para salvar a mãe dela. Porque eu sou a mamãe. É. Ethan Bauer é um poderoso empresário do ramo de tecnologias e comunicação. Lindo, arrogante e solitário construiu sua empresa do zero. Linda, arrogante e solitário. É, eu sou arrogante. Jesus. Lindo, arrogante e solitário. Construiu sua empresa do zero. A base de muito trabalho e esforço. No entanto, um antigo inimigo volta do passado para cumprir a promessa de descrito do que ele tem. Por um mal entendido, o destino iria juntar essas duas pessoas tão diferentes. Um contrato vai se transformar em uma atração avassaladora. Será que amar era tudo que eles precisavam? Gente, esse é o livro 2. Da série Virgens Improváveis. Será que a gente... É da Maria Rosa, não? Não, é da... Alicia Bianchi. Esse livro é único e pode ser lido separadamente. Mas para uma melhor experiência, é recomendado se ler os dois. Então não é falar separadamente, não é ser a falar dos dois. Mas eu acho que é uma história independente da outra. Acho que o Lucky Mirror se muda. Ou às vezes é tudo no mesmo universo. Tem sempre... Ah, e tem a empresa. Meta-verso, meta-verso. A Farmaponte. E eu falo assim, ah, o dono da Farmaponte. Ah, o dono da Farmaponte, sabe de boas vezes. Do nada um Farmaponte. Fica ali, pegando a pensar o nome de uma empresa, não consegui formar o nome de uma empresa boa, ele veio o Farmaponte na cabeça. Ai, que doido, gente. A tecnologia podia ser a Amazon, podia ser a Tesla. O nome nem é o Farmaponte. Foi a primeira que veio na minha cabeça. É sobre isso. Ah, bastador. Eu vou pegar esse aqui, bastardo grego. Gostei. Ih, blã. Bruna Grifal. Heideira de um milionário grego, Anya Giannoulis, foi criada na Inglaterra com a família materna. Enviada a um colégio interno só de garotas. Garota. Garota. E proibida de ter encontros. Anya leva uma vida super protegida, até que com 18 anos decide burlar as regras com suas duas melhores amigas, em busca de aventura e conhece Alexis Costapolos. 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 Ih, a bateria tá acabando. É o último. Anya se atrai de imediato pelo lindo e misterioso jovem grego, que a seduz sem esforço, imaginando se aquele encontro é obra do destino. Porém, Anya não tem ideia de que, mais do que um capricho do destino, este encontro é o importante movimento de um jogo que Alexis deseja vencer a qualquer coisa. Eu acho que é tipo um começo de rebelde. Nossa, bati aqui. Desculpa, desculpa, Henrique. Deu um toque na sua orelha. É tipo um começo de rebelde, que o Miguel quer chegar na Mia pra ferir o pai dela. Entendeu? Mas aí depois essa brama se perde. Ela acha que é uma aposta. Uma aposta. Eu vou ver spoiler. Ali ele já viu que ela não tem sangue de barata e revida forte. Aí vem a forma que ele se revela. Mas a cereja do bolo é, mesmo sabendo que a cunhada quer evitar o casamento e o quanto ela é mau caráter e ambiciosa. Gente, que livro. Nossa, sabe o que eu acho mais engraçado? A gente não é um livro, a gente não tá entendendo nada. A leve e a rolete é de spoiler. A única spoiler é que ele tem uma cunhada no meio. De quem? Não sei. Que é mau caráter e ambiciosa. Gente, ela não é de todo trouxa insensível e acabou se apaixonando por Ania. Ele? Calma. Olha. Ania é sapatônica. Eu errei. Eu errei. Mas não deveria terem afastado, especialmente em todos os sinais que ela estava passando para ele. É isso. Se alguém entendeu esse spoiler, fica aí o questionamento. Nossa, gente. Vamos gravar um Quem Sou Eu? Mentira, tô brincando. Gente, eu gravo. Tô aqui mesmo, já. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo reagindo a sinopsis. Podem mandar livros pra gente aí nos comentários da próxima vez que eu estiver com elas. porque é raro, porque as duas nunca estão aqui direito e agora eu tô aqui. Tô toda final de semana em casa. Ai. Tô toda final de semana em casa, mas tipo assim, nunca quer gravar. Não quer gravar. Quando a família quer gravar com você? Sim. Quando você quer ficar com sua mãe. Não. Não. Abraçado. Não quero ir. É porque em abril eu não vim muito. Eu vim em a Páscoa, depois eu fiquei em São Paulo, porque eu tinha coisa pra fazer. Aí eu fui pra área e agora eu tô aqui. Mas em maio eu vou vir pra gente falar essa hora. Isso é tão engraçado. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui nos comentários o que a gente pode fazer pra trazer pra vocês. Pode ser de acotar, mas é que a Mariela não tem muita paciência pra acotar mais, tá bom? Pra ser bem sincera. Mas se quiser botar outras coisas aí nos comentários, pode botar, porque a gente veio fazer pra vocês. Mas a gente fica sem ideia, né? É, gente. A gente quer fazer, mas não fica sem ideia. Né? É. Não dá uma vez a gente reagindo igual de acotar, de pan-arte? Podíamos, né? Aliás, tem umas fanfics muito legais. Por isso que eu ia falar fanfics de acotar. A ideia eu já acho mais legal. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Se você quiser seguir as meninas nas redes sociais, elas estão aparecendo aí pra vocês também. E claro, não esquece de... É, 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 é... Muita luz. Muita luz, paz saúde. Se inscrever no canal na bolinha aí em cima, tá bom? É só se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima. Vacinem-se.